Os servidores de todos os órgãos estaduais de Mato Grosso paralisaram as suas atividades nesta terça-feira. O motivo é o não pagamento do RGA, Recomposição Geral Anual. Em Alto Araguaia, servidores da Unemate, escolas da rede estadual, além de outros órgãos, ficaram de portas fechadas. Na Unemate, os servidores se reuniram na tarde desta terça-feira para demonstrar o que pensam da situação. O governador do estado não quer cumprir a lei, que é adicionar os 11,28% ao nosso subsídio. Ele simplesmente disse que não irá pagar e para não ficar pior, ele disse que não vai pagar por enquanto. Mas não é o julgamento dele achar que deve ou não, ele deve cumprir a lei, porque a revisão já é na Constituição. Nos outros anos, houve essa reposição? O ano passado, nós tivemos situação semelhante, só que nós demos um crédito ao governador porque ele estava sumindo e o estado estava com dívida. Só que, esse ano, ele repete, só que ele diz que o estado não tem condições. Só que foi feito um planejamento o ano passado e a própria equipe do governador vislumbrou que o RGA desse ano seria em 7,36%. Então, a RGA superou, foi em 11,28%. Mas se ele tivesse utilizado de, com verdade, respeitando o servidor público, ele poderia ter dado a proposta, não, eu vou pagar, vou cumprir o 7,36% que está no planejamento para esse ano e o restante, o remanescente, a gente parcela. Mas nem isso ele fez, ele disse que não vai pagar e ele não tem esse direito. Ele está realmente descumprindo a lei. E essa paralisação, ela acontece apenas hoje, terça-feira? A paralisação é apenas hoje, com indicativo de greve para o dia 24. Isso, toda a categoria dos servidores do estado, já foi feito o fórum sindical, chamou ele em reunião na semana passada. Ele já está ciente desse indicativo de greve de toda a categoria, diante da insatisfação da resposta dele ao não cumprimento. Obrigado.